Música Saudações Camouflage, tudo bom com vocês? Comigo está o Atme Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez anime Pokémon. Pois é, saímos dos Legends aí da vida, né? Inclusive, parece que o cara que estava vazando as informações do Legends desapareceu. Então pode ser aí que a Nintendo tenha alguma coisa a ver com isso, por conta do silêncio dele aí na internet. Talvez a Nintendo falou, olha, sossega o facho aí, não é pra ficar soltando as informações. Por outro lado, o Amazon Prime, lá no Japão, acabou soltando um teaser do especial de Pokémon, que a gente só tinha as imagens até então, mas agora nós temos o primeiro teaser. E ele é bem revelador em alguns aspectos, Inclusive, a gente consegue até ouvir um lance aí que parece que vão capturar Pokémon também. Então eu não sei como isso vai se encaixar, lembrando que pode ser que isso fique exclusivamente só pro especial e não migre os acontecimentos aqui para o anime Pokémon. O que é uma pena, né? Mas vamos ver como eles vão querer desenvolver essa história. Mas o ideal é você assistir esse especial com a ideia de que eles só vão se focar mesmo para o especial sem se envolver com a linha dos acontecimentos, né? A linha do tempo dos acontecimentos do anime Pokémon. Então isso aqui deve se encaixar exatamente como outros especiais que foram transmitidos fora do anime Pokémon, né? Da programação do anime. Ainda assim, algumas imagens legais. Então eu vou deixar o trailer no link na descrição. E a gente vai comentar aqui alguns frames, tá? Tô vendo esse vídeo pelo Twitter, na verdade. E eu quero saber a opinião de vocês também. Então aqui a gente já tem a Dawn, o Gol e o Ash. E a gente consegue ver um pouquinho do Arceus, né? O que é bem legal porque aparentemente eles vão ter algum contato com esse Pokémon mais próximo. Eu acho que a última vez foi no filme, se eu não me engano. E agora é legal ver um pouquinho disso no especial. Aqui, então, isso me deixou um pouco com... Eu não sei, parece o fundo do Parque Sakuragi. Só que o Ash tá com aquela roupa de Rissui. Então ou eu tô vendo coisa ou deve ser outro lugar, mas parece bastante, né? E aqui nós temos o Gol também, junto com a Dawn. E ela jogando a Pokébola de Rissui aqui. Como se ela fosse fazer, né? Completar uma captura. Será que eles vão deixar um Pokémon pra Dawn nesse especial? Pra ela ter um Pokémon aí adicionado ao seu arsenal? Já que ela não atualiza o time há um bom tempo? Bom, seria bem legal, mas, novamente, não tô com tantas expectativas nisso aí. Mas bem legal ver os três com essas roupinhas, né? Bom, logo depois a gente já sabia que o Brock iria retornar ao anime. Ele volta com o seu traje aí da era Sinnoh. E é bem legal justamente porque eles vão acabar ressuscitando essa época de Ash, Dawn e Brock. Então eu tô bem animado com isso. Provavelmente por conta também do Uxie, a Zelf e Misfreech. Que eles têm toda uma conexão. Então eu acho que resgatar o Brock teve um motivo muito grande, saca? E eu espero que seja justamente por isso. É bom notar que o anime foi bem perspicaz ali em colocar o Krogank com o Pokémon ali pro Brock, né? Porque no retorno à Lola, a gente nem chegou a ver ali o Krogank. E agora o Krogank aparece. Então o anime força, né? Essa tentativa de nostalgia pro grupo Ash, Brock e Dawn. Achei isso bem interessante. E provavelmente a gente vai ver aqui uns pontos de alívio cômico, sem dúvida, com esse Pokémon. Novamente, essa característica deles aqui com essa roupa ficou bem legal. Novamente falando sobre os três, né? Uxie, a Zelf e Misfreech. É legal que o Gol, no momento, está relacionado aqui com essa imagem. Mas eu realmente espero que o Brock acabe aparecendo aqui. Se eu não me engano, o Pokémon vinculado ao Brock era o Uxie, né? O Ash com a Zelf e a Dawn com a Misfreech. De qualquer forma, isso está muito, muito legal. E aqui nós temos uma espécie de, não sei, ferramenta mirando pro céu e atingindo o que poderia ser o Arceus ou algum outro Pokémon. E logo em seguida temos o Hitron com a galera aqui, ó, da Team Galatkin. Então eles continuam aprontando, mesmo com a ausência do Cyrus. O que é muito, muito legal. Aqui do lado ainda parece ser o Hitron, né? Mas ao mesmo tempo lembra um pouquinho do Graldon. Mas eu ainda acho que deve ser o Hitron. Nessa forma, assim, de chamas. Isso é bem, bem legal. Novamente aqui, ó. Aqui, dá a gente a entender que é o próprio Hitron, né? E ele estacando o terror. Acredito que ensinou. E essa frame é muito legal. Deixa eu voltar ela aqui. Porque, ó, o Brock tá sem a camisa. É, e não é legal porque ele tá sem a camisa. Mas a gente sabe que, por conta de ser imun, quando o Brock arranca a camiseta, é porque Mega Evolução vem aí. Então, talvez, o Brock deve estar usando a Mega Evolução nesse episódio pra auxiliar em alguma situação. O que puxa também a minha atenção, quem sabe pro Ash usar o seu Mega Lucario ao lado do Brock. Vai ser bem legal também. Não sei se vai rolar batalha aqui entre os dois. Acredito que nem vai ter tempo pra isso, mas... né? Bom, Cynthia retorna também pro especial. Já era imaginado. E nós temos o Arceus aqui com todos olhando para ele. E, enfim, é um Pokémon muito, muito legal, né? E aí, o teaser termina. Particularmente, gostei bastante. Nada, assim, de novidade mesmo em relação ao que pode estar por vir. É bem legal esse quadro aqui com a Kombi, né? Porque depois, lá na frente, a gente consegue ver diversas aqui pela floresta quando o Rietran está atacando. Então, talvez, role alguma dinâmica antes de tudo isso. Que talvez envolva as Kombi. E, consequentemente, a gente acaba reencontrando aí com a Dall e o Brock, tá? Então, eu tô bem, bem animado pra isso aqui. Mas, acredito que os dois primeiros episódios que vão ao ar pro Amazon, eles devam ser concentrados na Sinnoh, como a gente conhece, né? É exatamente como está aqui. E depois, quem sabe, nos dois episódios da semana que vem, pra casar com o lançamento de Legends, seja mais concentrado com essas roupinhas e tudo mais. Mas isso eu tô idealizando, né? Pode ser o contrário também. Ainda não há um contexto definitivo. Mas, muita coisa pode acontecer aqui para o anime Pokémon. E, novamente, eu tô muito feliz que eles resgataram o Brock. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais fiquei animado para com o especial. Porque, até então, eu não tinha nenhuma expectativa tão grande, já que eu tinha a Dall, né? A Dall, basicamente, virou a mais Poké Girl dos Jornadas do que a própria Koharu. Tanto que a Koharu, coitada, nem aparece aqui. Se ela aparecer, vai ser muito no background. O que também é muito estranho. E o anime, o especial, meio que, tipo, talvez fique um pouco estranho. Porque, é falar da Dall, a Koharu já levanta as orelhas, né? Então, vai ter que ter uma explicação legal aqui para a ausência da Koharu mesmo. Porque, enfim. De qualquer forma, pessoal, essas são as informações. Nada tão, tão revelador em relação ao que a gente já tinha acompanhado no vídeo da semana passada. Mas, ainda assim, tô bem animado com esse teaser. E, lembrando que a gente vai acompanhar isso aqui. Vou fazer review, inclusive. E vão ser três reviews, né? A review da semana com o anime Pokémon normalmente. E esses dois episódios que teremos essa semana, agora no final de semana. E os dois na semana que vem. E também mais uma review do episódio da semana, normalmente, da semana que vem. Então, review pra caramba essas próximas duas semanas. Espero que vocês acompanhem. E é isso aí. Camarão ficando por aqui. Um forte abraço. Tô bem animado com essa informação. E se você quiser conferir o vídeo na íntegra, com o som, tudo certinho. Link aí na descrição do vídeo. Forte abraço. A gente se vê logo, logo. Fui. Tchau. 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 Tchau.